Olá, sobreviventes do apocalipse, estamos em mais um vídeo de Fallout 76BR, mas dessa vez com Starfield E hoje eu quero mostrar pra vocês como vocês podem estar roubando naves, montando aí sua frota, roubando naves pelo espaço Logo de cara já tenho que dizer pra vocês, vocês pegarem esse perk aqui em técnico, que é o sistema de controle de mira Ele vai permitir que a gente atire em partes específicas da nave durante o combate Em especial a gente vai querer mirar nos motores, você pode também acertar na parte gravitacional pra evitar que a nave fuja Mas aqui o foco é destruir os motores pra gente poder acoplar nela e aí sim tomar a nave pra nós mesmos Tá certo? Então já fica de cara que você tem que pegar logo esse perk, beleza? Uma vez que você pega esse perk, você tiver ali no combate de naves, caso tenha mais de uma nave te atacando O ideal, tá? O certo é que você destrua, tá certo? Pra deixar só uma nave pra você fazer esse processo aí De acoplamento, de destruir os motores, tá? Se tiver mais de uma pode ficar atrapalhando, ela pode destruir a sua nave, etc, etc Então elimine todas as outras naves que estiverem próximas de você e foca ali em uma só Sobrou só uma, pronto, agora sim a gente vai focar em destruir os motores dela Se você perceber, tem um sistema de travamento, vai surgir, né? Um sistema de travamento de alvo ali E vai aparecer essa interface, tá certo? Com essa interface você vai ver que pode acertar partes diferentes da nave Essa barrinha amarela indica a saúde daquela parte da nave No caso, ela pode fugir enquanto você tá nesse processo, então fica de olho Pra você travar a nave, basta deixar ela dentro desse círculo que aparece na sua tela Tá certo? E vai aparecer a opção R de travar no alvo Uma vez que aparece, clica R lá pra focar nessa parte Tá certo? Pra voltar à interface E ali nessa interface você vai selecionar os motores Selecione os motores que vai ficar ali em branco Atire até essa barrinha amarela chegar no limite, tá? E aí a nave você vai ver que ela vai parar de voar Aperta R e segura, você já vai estar acoplando nela Uma vez que você acopla sua nave nessa nave inimiga Vão ter, obviamente, tripulantes lá dentro Então embarque e destrua todos os tripulantes Você não vai conseguir tomar a nave se ainda tiver Pessoas, né? Tripulantes vivos lá dentro, tá? Geralmente é bem tranquilo, tá certo? Destruir a galera que tem lá dentro Geralmente são poucas pessoas pra você matar Então dê uma eliminada na galera Fica de olho que as vezes naves tem contrabando Então jogue fora, destrua contrabando Pra você não se dar mal quando for usar ela Pra mudar de sistema, tá certo? E uma coisa que aconteceu no meu vídeo Pode acontecer com você Existem três níveis de naves, assim por dizer Tem o nível A, nível B e nível C Todo mundo já começa podendo pilotar naves de nível A Mas pra pilotar naves de nível B e nível C Você precisa pegar perks na área de técnica, tá? Nesse caso aí eu não vou conseguir roubar essa nave Porque ela está em um outro nível que eu não tenho de pilotagem Tá certo? Pode acontecer com você Mas caso você tenha por acaso roubado, né? Ter acoplado uma nave que você tem controle Basta entrar ali na área de piloto Desacoplada a sua própria nave E dar viagem pra qualquer planeta Pouse em qualquer planeta que seja Que aí a nave já vai ser, entre aspas, sua Nesse caso aí eu tinha um planeta já perto da nave Eu roubei, né? Aí eu botei em qualquer lugar lá E selecionei para pousar Uma vez que você pousa a nave Seus pertences que estão na outra nave Vão pra essa Porque ela vai se tornar a sua principal Tá? Mas ainda assim não é 100% Ainda não é 100% sua Precisa só de mais uma coisa Pra tornar ela 100% sua, tá? Que você pode fazer a partir do momento que você pousa Que é registrar a sua nave Pra você registrar é muito simples, tá? Uma vez que você pousa em qualquer planeta Vai aparecer a mensagenzinha Que agora essa é a sua nave principal Porque você pousou naquele planeta Basta apertar a tab E na área de nave Você vai verificar que tem uma opção ali De registrar ali em V, tá? Uma vez que você registra aí sim A nave é sua Você vai gastar uns créditos, né? É bem carinho Mas agora sim a nave é sua e registrada Beleza, pessoal? Então é basicamente isso É assim que a gente rouba a nave Lembrando que você pode fazer esse processo Basicamente também pegando naves Que já estão estacionadas no planeta Mas em geral é dessa forma aí, beleza? Espero que o vídeo tenha sido útil Muito obrigado a galera que apoia a gente Das mais diversas formas Vejo vocês aí no próximo vídeo Tamo junto e até Até a próxima Fui